Amo-te Jesus Eu sinto ser real Quer nas horas de dor ou de perigo Não estou só porque tu estás comigo Aleluia, glória a Deus Louvo-te Jesus amado Aleluia, glória a Deus Seja Deus sempre louvado Aleluia, glória a Deus Louvo-te Jesus amado Aleluia, glória a Deus Seja Deus sempre louvado Amo-te Jesus Pois tu és minha alegria O meu companheiro Fiel de cada dia És tu Jesus Minha prece, meu louvor Preciso mais Preciso mais Mais e mais Do teu amor Aleluia, glória a Deus Louvo-te Jesus amado Aleluia, glória a Deus Seja Deus Seja Deus sempre louvado Seja Deus sempre louvado Aleluia, glória a Deus Louvo-te Jesus amado Aleluia, glória a Deus Seja Deus sempre louvado Seja Deus sempre louvado Vamos lá